Música Muito boa tarde, tá começando um novo programa mais, agora a gente tá de casa nova, mas pra ficar cada vez mais perto de você, o programa que você já gosta tá ainda melhor. A gente vai tá na sua escola, vendo o que acontece na sua cabeça, no seu grupo de WhatsApp, aquela festinha que você monta com seus amigos ou aquela festona que todo mundo quer tá por dentro. A partir de agora, os nossos quadros terão um formato bem legal. Você vai saber pra onde a gente tá indo e o que a gente tá fazendo. E você terá muito mais espaço nesse novo programa. As matérias vão sempre contar com a sua ajuda, talvez até frente a frente com você. Terá mais competição, mais duelo, mais vibração, mais música e mais a sua participação. Por isso que a partir de agora você pode entrar nas nossas redes sociais e começar a interagir com a gente no arroba Programa Mais, no Instagram, você já sabe, no Facebook Programa Mais e também através do TV Ponta Negra RN. A sua participação vai ser muito importante a partir de agora pra construir todos os nossos programas. A sua ideia pode estar aqui, quem sabe na semana que vem. Olha, pra começar eu falei que duelo não ia faltar, disputa não ia faltar. Eu e Bia Marissa resolvemos, por culpa da nossa diretora, botar de lado o nosso sedentarismo. E nós vamos encarar a prova pra saber quem fica mais fit. Você vai conhecer como é que funciona o nosso novo quadro, agora! A gente, toda vez que eu preciso pra academia é um problema. Sempre vendo uma desculpa, acabo chegando um pouquinho atrasado. A realidade é que fazer a mesma coisa, ir pra academia, levantar peso. Todo dia aquela rotina acho que me cansou um pouco. E eu tenho uma dificuldade danada pra manter essa rotina de treino, de dieta, pra poder entrar em forma. Tanto que assim, eu sempre, meu peso varia muito. Eu fico com 85, 86, 87, já cheguei até 90 quilos. E baixo uma semana fora da linha, uma semana sem treino, uma semana sem fazer uma dieta, o peso já aumenta de novo. E eu fico assim, indo e vindo do peso. É um efeito sanfona fora do normal. Me ajudar alguém me abraçar e tocar as a branca. Então, eu realmente preciso ficar mais fit. Oi, gente! Então, hoje a gente com mais desafio, mais fit, eu tô precisando muito porque eu sempre tive esse efeito sanfona. Eu já cheguei a pesar 63 quilos, que é a minha presidão. Mas eu já cheguei a pesar quase 85 quilos. Então, assim, eu tenho que fazer uma alimentação boa e saudável. Mas quando chega no final de semana, que eu lembro daquela cara anguejada, eu fico maluca. Então, assim, esse desafio é pra tentar, eu quero tentar ficar um pouquinho mais saudável, tentar perder peso, já que eu tenho muito quadrinho, muita coxa. E voltar aos treinos, porque faz muito tempo que eu não consigo continuar numa academia. Então, é isso. Meu Deus, eu já tô suando antes do tempo. E vamos pra academia, vamos ver o que tu vai falar. O primeiro passo é a avaliação física, né? Muito importante fazer a avaliação física pra saber como é que tá hoje, né? O condicionamento físico, o percentual de gordura. Vai pegar vários dados pra avaliação física. A avaliação física é muito importante, sempre é o primeiro passo. Qual o seu objetivo? Ficar linda, gostosa e magra. Ótimo. Emagrecimento, né? E virar paniquete. Corta essa parte aí que eu queria de outro canal de televisão. Você pratica ou já praticou alguma atividade física? O quê? E por quanto tempo? Eu já fui a soleta de handebol em 1909, lá vai fumaça. Hum. E tava fazendo academia, musculação. A avaliação física, ela tem como função, tá? Saber informações sobre o avaliado, tá? Pra gente usar como parâmetro pra comparar com os resultados futuros, certo? Ela é recomendada que seja feita no início de qualquer atividade física e que seja feita pelo menos a cada três meses, tá? Pra gente ter uma comparação, saber como é que tá, se tá chegando no objetivo realmente que o aluno quer, certo? Se a gente tá conseguindo, se for, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, se a gente tá conseguindo baixar o percentual de gordura dessa pessoa, se ela quer hipertrofiar, pra gente ter uma certeza se ela tá conseguindo ganhar uma massa magra de uma forma mais segura, certo? Não é simplesmente chegar na academia e fazer do nada, sem você ter noção do que é que tá acontecendo. Vamos lá. Objetivo com... Hipertrofia. Hipertrofia, escuro. Traduzindo. Traduzindo com... traduzi aí, fica sarado. Você pratica ou já praticou alguma atividade? Pratiquei. Qual? Fazia musculação, mas fazia, parava, fazia, parava, não teve uma regularidade. Utilizou algum medicamento? Não. Tá, já aprenda também. No caso, nós temos dois objetivos diferentes aqui, certo? Bia, ela quer emagrecer, você já quer hipertrofia, certo? A gente vai fazer, primeiramente, né, como eu já falei aqui, eu fiz uma anamnese que significa o quê? Uma entrevista pra saber como é que anda pra avaliar a vida na questão de saúde de vocês, tá? Logo após essa anamnese, que é essa entrevista, né, eu vou fazer medir a perimetria de vocês. Quer dizer, eu vou pegar uma treina antropométrica e vou medir vocês, a questão da... medir abdominal, certo? Peitoral, braço direito, braço esquerdo, certo? A partir daí, a gente já pode ter como parâmetro pra comparação, né? É com a avaliação física que vamos fazer a prescrição do exercício. Então, com essas informações de avaliação física, que vamos utilizar depois pra fazer um comparativo, né, a cada três meses, é feito um comparativo pra realmente ver se obteve resultado. Então, com a avaliação física, vamos prescrever os exercícios, principalmente para a sala de musculação, por exemplo. Na sala de musculação, vamos precisar de informações, se vai ter alguma limitação, se pode fazer todos os exercícios. A avaliação física, ela tem essa importância, pra gente saber realmente se dá pra utilizar todos os equipamentos, que intensidade de exercícios e treinamentos que a gente pode fazer com o caminho de vida. Então, com os apresentadores, com os participantes, pra esse quadro, né, vai ser muito interessante. Tanto para o comparativo, saber como é que tá hoje o pessoal de gordura, e daqui a três meses. A gente vê, de acordo com os resultados, com a frequência dos exercícios, ver os resultados, como também pra orientação de um profissional de educação física, no caso, eu e toda a equipe do Estúdio Rai 30, pra poder realmente preparar os treinamentos. O que nós temos aqui, com a equipe que nós temos motivada, com o diferencial do Cross Fight, do circuito de musculação, que é diferente do Estúdio Rai 30, do treinamento funcional, com esse acompanhamento também da avaliação física, que esses métodos interessantes de 30 minutos, eu tenho certeza que vai ter resultado, principalmente porque, pelo que eu vi, o perfil, né, dos nossos participantes, e tá nesse momento tão especial, por essa fase, que é o mais fit, que tá acontecendo aqui. Então, assim, com certeza, pelo perfil, pela energia positiva, pela vontade que eu tô vendo dos participantes, eu tenho certeza absoluta que o resultado será extraordinário. Então, ó, nos próximos 90 dias, você vai descobrir quem fica mais fit, eu ou a Loura? E a Loura também vai estar com a gente em várias outras matérias, que, claro, você vai descobrindo ao longo desse programa a mais, porque eu não vou contar todas as surpresas hoje, não é verdade? E olha, já que a gente tá falando em beleza, claro que Pietra Ferrari também continua com a gente nesse novo programa a mais, porque o seu programa favorito continua com as caras que você já conhece. E Pietra, claro, tem um recado pra você que quer ficar ainda mais bonita. Se liga aí! E é isso aí, meninas! É aqui no Camarim das Estrelas, no Salão Maria de Fátima Mesão, onde tudo vai acontecer. Nós vamos poder mudar seu visual, mudar sua imagem, deixar você muito mais linda e muito mais diva. Já parou pra pensar? E ainda de quebra você ganha roupa e acessórios. Quer participar? Não perde tempo, não. Vai aqui no nosso e-mail, ó, programamais.tv.negra.com.br E eu quero desejar você muita sorte, muita sorte, porque esse quadro vai trazer, além do bem-estar, vai mudar seu visual. E quem sabe você conseguir até um novo paquera. Então não perde tempo, não. Vem participar do nosso quadro no Truque com Pietra Ferrari. Vem! Viu aí o recado de Pietra, né? Então não perde tempo. Manda um e-mail pra gente agora já, programamais.tv.negra.com.br Conta, claro, porque você merece uma transformação pra ficar aí no Truque e manda duas fotos pra gente, tá? Um close, uma fotinha de rosto, assim, fechadinha, e uma de corpo inteiro. Quem sabe você não seja aí a primeira estrela dessa nova temporada do Programa Mais. Estamos de volta com o Programa Mais. Aliás, com o novo Programa Mais. Eu espero que você esteja gostando desse novo formato que foi feito pra ficar muito mais perto de você. E por falar em ficar mais perto, que tal ficar cara a cara com a cantora Anitta? Lembra que eu falei lá no começo que a gente ia ter a possibilidade de, nesse mais, ficar cara a cara? Você cara a cara com a gente e você cara a cara com o seu ídolo. Você cara a cara com o seu artista favorito. E a primeira pessoa que você vai ficar cara a cara é a cantora Anitta, que faz show aqui em Natal no dia 13 de agosto. Vou te dar a dica, pra você ficar um passo na frente dos outros. Você vai entrar agora no Instagram e vai seguir o arroba Programa Mais. E na semana que vem eu te conto o segundo passo pra você que quer ficar cara a cara com a cantora Anitta. E olha, o mais você já sabe, né? Tá com um novo formato, tá de cara nova, mas as caras que você gosta, claro, continuam aqui com a gente. E com o Cleiton Tigre não ia ser diferente, né? Claro que ele continua com a gente nesse novo formato. E ele tá cada vez mais audacioso, digamos assim, esperto. O menino agora tá mais ágil, mais inteligente, mais, muito mais. Ele foi até o Campo de Santana pra pregar a primeira pegadinha dele. Ele foi testar lá a inteligência e também a habilidade da galera. Roda aí, Cleiton. E eu vim a Campo de Santana pra fazer esse novo desafio. Porque aqui vou desafiar você. Galera de Nizem Floresta e Campo de Santana, é hoje que eu vou desafiar você. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Olha só, já aqui em Campo de Santana, Nizem Floresta, em nome de Cláudia Moda Praia, que está oferecendo essa matéria, eu vim desafiar você. Já vou pegar a gente daqui. Vou desafiar você. Você topa? Topo. A brincadeira é o seguinte, me dê aqui. Eu tenho cinco perguntas aqui. E vou desafiar você, sua rapidez de raciocínio. Vou fazer cinco perguntas em um minuto. Vamos estar cronometrando um minuto. As que você acertar, você vai passando. Errou, eu volto pra primeira e você vai respondendo. Certo? Certo. Acertou, leva 20 reais. Atenção, valendo. Qual o dobro de 200? 400, errou. Qual o dobro de 200? 400. Ser rápido. Qual o nome dado ao nome de folhas de um livro? As folhas de um livro é nome? É página. Voltou. Qual o dobro de 200? 400. Qual o nome dado às folhas de um livro? Páginas. Quantos metros tem um quilômetro? Mil. Depois da primavera vem? Verão. Olivia Palito era apaixonada por quem? Ô pai, voltou. O dobro de 200? 400. Qual o nome dado às folhas de um livro? Páginas. Quantos metros tem um quilômetro? Mil. Depois da primavera vem? Verão. Olivia Palito era apaixonada por quem? Pai. Pai. O que os trabalhadores recebem durante 30 dias? Salário. Vamos considerar, salário. Qual o mosquito transmite o chikungunya? Mosquito da dengue. Qual o mosquito da dengue? Aedes aegypti. Qual o dobro de 200? Errou? Mas ele passou de 5. Ele passou de 5. Ele estava na 7. Ele estava na 7. Vai! Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Valendo! Se antes de ontem fosse 31, amanhã que dia seria? Primeiro. Dia 3. Antes de ontem 31, hoje dia primeiro. Hoje dia 2, amanhã dia... Se antes de ontem fosse 31, amanhã que dia seria? 3. Como se diz 9 em inglês? 9. Voltei. Se antes de ontem fosse 31, que dia amanhã será? 3. Como se diz 9 em inglês? 9. Qual super-herói tem nome de um bicho que constrói teias? Homem-Aranha. Qual a cidade mais populosa do Brasil? São Paulo. Voltei. Se antes de ontem foi 31, que dia amanhã será? 3. Como se diz 9 em inglês? 9. Qual super-herói tem nome de um bicho que constrói teias? Homem-Aranha. Qual a cidade mais populosa do Brasil? São Paulo. Quem está endividado é porque não paga? Dilma. Dilma não. Dilma era presidente. É dívidas. Lá vai. Se antes de ontem foi 31, amanhã seria 3. 3. Como se diz 9 em inglês? 9. Qual o nome do super-herói que cria... Homem-Aranha. Homem-Aranha. Você errou. Quantas ele acertou? Foi até Dilma? Foi na quinta você errou. Eu não acredito. Sério? Era Dilma. Era dívida. Era dívida. Ele não levou o dinheiro, mas ia levar brinde. Shipper é a marca que me veste. Roupa bacana. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. A partir de agora, valendo! Como é chamada a pessoa que anda a pé na rua? Pedestre. Como é chamada a pessoa que anda a pé na rua? Pedestre. A filha... A filha... Não, Vanessa é filha de qual cantor sertanejo? De Elé de Camargo. De Elé de Camargo. Quem está endividado é porque não paga... Dívidas. Voltei. Como é chamada a pessoa que anda a pé na rua? Pedestre. A cantora Vanessa é filha de qual cantor sertanejo? Camargo. Quem anda... Quem está devendo é porque não paga? Dívidas. Palmas é a capital de que estado? Estou cantando. Qual o jogo de pessoas que tentam acertar bolas na caçapa de uma mesa? Piga e ponte. Sinuca. Voltei. Como é chamada a pessoa que anda a pé na rua? Pedestre. A cantora Vanessa é filha de qual cantor sertanejo? De Elé de Camargo. Quem está endividado é porque não paga? Dívidas. Palmas é a capital de que estado? Estou cantando. Qual o jogo que as pessoas têm que acertar bolas na caçapa da rua? Sinuca. Qual a operação de matemática é oposta à subtração? Adição. Adição soma. Ganhou. Já ganhou. Ganhou. Ela fez em quanto tempo? Ela fez em quanto tempo? 50 segundos você acertou. Como é o nome da quadrilha que você ganhou? É São Junina. Está levando dinheiro em São Junina. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Valendo. Que cantor sertanejo faz dupla com Matheus? Jorge. Jorge e Matheus. Lembra? Vamos lá. Que cantor sertanejo faz dupla com Matheus? Jorge. Qual a terceira letra do... A terceira vogal do alfabeto? P e C. Aí C não é vogal. C é consoante. É I. Vamos lá. Que cantor sertanejo faz dupla com Matheus? Jorge. Qual a terceira vogal do alfabeto? I. Qual o principal ingrediente do ketchup? Mate. Voltei. Que cantor sertanejo faz dupla com Matheus? Jorge. Qual a terceira vogal do alfabeto? I. Qual o principal ingrediente do ketchup? Tomate. Qual animal é o macho da ovelha? Carneiro. Voltei. Que cantor faz dupla com Matheus? Jorge. Qual a terceira vogal do alfabeto? I. Qual o principal ingrediente do ketchup? Tomate. Qual animal é o macho da ovelha? Carneiro. Maria e José são pais de que personagem bíblico? Jesus. Acertou! Cinco perguntas, acertou! Lara, você deu sorte, Lara. Com certeza, né? Você é equipe, né? Deixa eu escolher. Vamos dar sorte. Cadê a torcida, né, Claudinho? Vamos fechar. Lara, vai levar 20 reais, Lara. Ainda vou desafiar mais uma pessoa. Vamos embora. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Em nome de Cláudio e Amor da Praia, já estou aqui em Campo de Santana e vou desafiar você. Pode ser mesmo. Amiga dela vem pra cá também. Eu estou aqui pra brincar. São cinco perguntas fáceis. Por um minuto. Você acerta, leva dinheiro. Errou, não vai ficar triste porque leva também brinde. E eu sou tão bonzinho que se ela errar, eu vou dar brinde pras duas. Dá brinde pras duas. São bonitas. Pode, produção? Larissa. Larissa e você? Taís. Taís. Taís, então, está preparada? Pode ser? Valendo! Olha só. Quantos lados tem um retângulo? Quatro. Fazendo de novo. Quantos lados tem um retângulo? Um retângulo? Quatro. A codorna é um animal de que tipo? Ave. Voltei. Quantos lados tem um retângulo? Quatro. A codorna é um animal de que tipo? Ave. Nos quadrinhos brasileiros, quem é a melhor amiga da Mônica? É. Uma galinha. Voltei. Quantos lados tem um retângulo? Quatro. A codorna é um animal de que tipo? Ave. Nos quadrinhos brasileiros, a melhor amiga da Mônica é? Ave. Qual o único signo do horóscopo que começa com a letra G? Gêmeos. Ela é crente, ela não sabe o que é signo. Lá vai. Quantos lados tem um retângulo? A codorna é um animal de que tipo? Ave. Nos quadrinhos brasileiros, a melhor amiga da Mônica? Bagalhinho. Qual o signo que começa com G? Gêmeos. O doce que tem nas festas, que tem o mesmo nome de uma coisa dada na boca. O nome do beijo, do doce da festa, beijinho, ele é ruim, viu? Perdeu, mas vai sair vitoriosa. Tá ganhando o Cláudia Moda Praia, não sei nem o que é que tem aqui. Ah, é roupa. Bacana. Cláudia Moda Praia que ofereceu essa nossa matéria bacana aqui em Campo de Santana. Tanto a Thaís, né Thaís? É Thaís. Como a Larissa vai estar levando o Cláudia Moda Praia pra ficar mais bonita ainda. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar. Valendo. Qual o nome do brinquedo que tem um barbante, vai pra cima e vai pra baixo? Ioiô. Vamos lá. É desse jeito. Errou, eu volto. Qual o nome do brinquedo que tem barbante, vai pra cima e vai pra baixo? Ioiô. Qual o time de futebol que tem a maior torcida do Brasil? Flamengo. Flamengo. Ia acertar, eu vou voltar. Qual o nome do brinquedo que tem barbante, vai pra cima e pra baixo? Ioiô. Qual o time do Brasil que tem a maior torcida? Flamengo. Quem é a filha do rei? Rainha. A princesa. Rainha é a mulher dele. Qual o nome do brinquedo que vai pra cima e pra baixo e tem barbante? Qual o nome do time que tem a maior torcida do Brasil? Flamengo Vamos lá, qual o nome do Brinquedo que tem o barbante Vai pra cima ou pra baixo? Qual o time que tem a maior torcida do Brasil? Quem é a filha do rei? Princesa Que parte do corpo mostra quando faz topless? Seus Qual o brinquedo que tem barbante e vai pra cima ou pra baixo? Qual o time que tem a maior torcida do Brasil? Quem é a filha do rei? Que parte do corpo mostra quando faz topless? Qual o creme que não Deixa a pele ressecada Se lascou? Não, é hidratante Valendo Se joga basquete onde? Na quadra Se hoje é dia 25, depois de amanhã que dia será? 27 Matilha é um grupo de que animal? Cachorro, vou voltar Se joga basquete em que local? Quadra Se hoje é 25, depois de amanhã que dia vai ser? 27 Matilha é um grupo de que animal? Cachorro Alcatelha é um grupo de que animal? Lobo, voltei Se joga basquete em que local? Quadra Se hoje é dia 25, amanhã que dia será? 27 Depois de amanhã vai ser dia 27 Matilha é um grupo de que animal? Cachorro Alcatelha é um grupo de que animal? Lobo Qual profissão de quem faz entrega de motocicleta? Motoboy Acertou Cinco perguntas Tá levando em nome de Cláudia Moda Praia 20 reais Bacana Vocês tem treinado em casa? Não E é assim que eu desafio mais jeito Vou desafiar vocês Olha só Arraiar aqui em Campo Santana é desse jeito Tem apresentação e é bacana Vou desafiar vocês na próxima parada Queria agradecer os amigos da Forte Segurança Que nos acompanhou aqui durante toda a matéria E próxima semana lembre-se Vou desafiar você Aqui no programa mais Tamo junto Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vou desafiar você E esse foi o quadro Vou desafiar você E não é só Clayton que vai ter essa possibilidade de te desafiar Não, você também vai poder desafiar o Clayton Já pensou? É isso mesmo Eu tô postando agora no Instagram do programa mais uma foto de Clayton E você vai lá fazer o seu desafio Eu não falei que você ia ajudar a gente a fazer esse programa? Que esse programa ia ser muito mais nosso a partir de agora? Então é isso Você vai entrar lá Vai procurar a foto de Clayton A última que tá postada aí Eu quero criatividade Vamos colocar Clayton pra mostrar que ele é macho show mesmo Bota lá o seu desafio Vou desafiar você O que? O que você quer desafiar Clayton Tigre? Bota lá pra gente O melhor desafio, o mais criativo Claro, Clayton vai ter que cumprir Bota lá a hashtag Vou desafiar você Na nossa foto aí A foto que tá o Clayton Tigre E olha, a gente vai pra um rápido intervalo Aliás, não, rápido intervalo não Tenho um recado pra você antes Olha aí o recado que eu tenho pra você E daqui a pouco a gente vai pro intervalo Roda aí Para tudo o que você tá fazendo Eu tenho uma notícia muito bacana pra te contar Então preste atenção Porque a área da saúde é a que melhor paga hoje em dia no mercado de trabalho E eu vim aqui no Grau Tec Que o Gustavo vai contar essa novidade pra você que tá assistindo o programa mais, né Gustavo? É, boa tarde, boa tarde, boa tarde, espectadores Realmente Na verdade a área de saúde é a área que mais emprega hoje Então nessa crise e nesse desemprego Por exemplo, a área de radiologia médica Você pode ganhar salários de 2 mil até 8 mil reais Se aposenta mais cedo Tem uma oportunidade no mercado maior Tanto homens quanto mulheres, Diego Então você que tá aí na sua casa Tem um filho, tem uma filha Tá desempregado Tá querendo uma oportunidade de crescimento profissional O Grau Tec, o maior centro de ensino técnico do Brasil Hoje com mais de 100 mil aulas matriculadas Vai dar essa oportunidade Então Diego, pros telespectadores do seu programa Quem estiver assistindo agora A gente vai fazer uma mega promoção Vejam só As 30 primeiras pessoas Vejam só As 30 primeiras pessoas que ligaram agora O telefone tá passando aí no vídeo No 0800-880-1812 Viu Diego? Vão ganhar 50% de desconto na matrícula Olha só gente, você tá em casa 50% de desconto na matrícula Mais material didático do curso Inteiramente grátis Não paga nem primeira parcela Nem segunda parcela Tá certo gente? Isso é um diferencial do Grau Técnico E mais todo o fardamento do curso de graça Então você que tá aí na sua casa Não perca essa chance Você que tem um filho, que tem uma filha Tá desempregado, tá na crise, tá aí no desespero Vai lá no Grau Técnico, no Baldo É um prédio bem-vendo que vocês viram aí na reportagem Bonito E vocês vão ter sucesso profissional Ó Gustavo, falou tudo Então não perde tempo Liga pra esse telefone que tá aparecendo aqui no seu vídeo E vem conhecer e fazer um curso no Grau Técnico Infraestrutura Galera competente, os melhores professores Esperando por você pra mudar de vida Grau Técnico, vem pra cá Estamos de volta com o programa mais na sua tarde de sábado Esse é o novo formato do programa mais perto de você E olha, ainda tem muita coisa boa hoje Ainda tem duelo com Bia Marissa Ainda tem detalhes pra você ficar cara a cara com a Anitta Mas antes eu quero falar da Dogville Que é minha parceira, a Dogville que me veste E claro, continua com a gente no novo programa mais E a Dogville tá com a coleção aí Hall Spirit Uma coleção tecnológica Pensada por um homem moderno Pra ele se vestir em qualquer ocasião Seja ele casual, despojado Mais fashion, mais urbano Lá na Dogville tem a roupa que combina com você O telefone da Dogville tá passando aqui no vídeo Você dá uma ligada lá E se você se cadastrar pra ganhar dinheiro com a Dogville Pra ser revendedora Você já vai ganhar um super prêmio Então liga pra esse telefone que tá passando no seu vídeo Se cadastra e vai ganhar dinheiro também com a Dogville Pra você ver as roupas, ficar antenado, conhecer mais os looks Dogville Underline RN Beleza? Entra lá E olha só Eu e Bia Marissa, lembra aquelas apostas que a gente fez no ano passado? Que Bia acabou até sendo tatuada ao vivo no programa mais? A partir de agora, como eu já expliquei Os nossos quadros ganharam um formato E minhas apostas com Bia Marissa viraram um duelo No final do ano a gente vai ver quem ganhou e quem perdeu E aí sim, um dos dois vai pragar um grande mico no nosso especial de Natal ou de Ano Novo No nosso primeiro duelo Rapaz, e esse duelo Bia Marissa nem sabia Ela teve que provar pra gente se ela realmente era boa de mira E é isso que você vai conferir agora na estreia do quadro Duelo Pra você que tá em casa e sempre gostou de assistir os meus duelos com essa loura aqui Sabe que nessa temporada do mais eles estarão ainda melhores Eu te pergunto, você tá preparada, Loura? Não, nunca tô preparada pra você, nunca Porque eu sempre saio perdendo Ó, eu posso te garantir que dessa vez Não vou te pendurar de cabeça pra baixo Você não vai ficar trancada com nenhum animal perigoso Não vai precisar alimentar tubarão E também não vai fazer uma tatuagem Ah, ótimo, porque o último desafio aqui, ó O presente que eu levei, ó Que eu perdi pra ele Então tinha que fazer a tatuagem aí no estúdio É isso, dessa vez você só vai precisar provar que é boa de mira Gente, eu não tenho nem coordenação motora pra isso Imagine pra dar um tiro Samuka, meu cinegrafista lindo Você tá preparado pra levar um tiro no bumbum? Olha, com 10 disparos Hoje você vai descobrir na nossa nova temporada do mais Quem é melhor de mira Eu ou a Loura E quem vai pagar a primeira prenda Primeiro mico Você descobre já já, olha aí Nosso objetivo aqui é ter uma instrução objetiva rápida Pra que vocês tenham um melhor desempenho nesta competição Nesse duelo Nessa atividade que vocês vão desenvolver dentro do estando de tiro A prática de tiro é um esporte que aguça os sentidos Entretanto, requer uma disciplina bastante consciente Aqui com um revólver calibre .38 Ok? Um revólver calibre .38 É um modelo 85 da marca Taurus A arma se encontra sem munição Que nós devemos nos posicionar em pé com uma base Devemos empunhar a arma com o chamado braço da mão forte Mas ter o apoio da mão fraca Quando nós decidirmos o local onde nós queremos realizar o tiro Vamos colocar o dedo sobre a tecla do gatilho Tecla do gatilho, ok? E vamos imprimir uma força Enquanto nós estivermos imprimindo essa força Nós devemos estar com a respiração trancada Massa e alça de mira Elas devem estar em uma posição que coincida a massa de mira No centro da alça de mira Quando ela estiver no centro da alça de mira Aqui eu vou levar este alinhamento à base do alvo E aí sim, nessa posição Eu mantendo ela, vou acionar a tecla do gatilho Regras de segurança agora Ao receber uma arma, não aponte para ninguém A não ser para o alvo E lá vocês vão estar no stand onde tem alvos Segunda regra Ao receber uma arma, cheque se ela está carregada ou não Ela pode ter munições ou pode não ter munições Não devo apontar a arma para ninguém Devo checar se está carregada ou não E todo o manejo que eu fizer com essa arma Eu devo estar com o dedo fora do gatilho Só coloco o dedo na tecla do gatilho Quando eu tiver a certeza de realizar o tiro Agora eu quero atirar, eu sei o meu alvo E vou proceder aos fundamentos do tiro O alvo que nós vamos utilizar É um alvo, sistema de coach humano Ele representa uma estrutura de um ser humano Onde tem uma maior pontuação na área central São os órgãos vitais Na medida que vai se distanciando Vai diminuindo a pontuação Braço direito, braço esquerdo, perna Ok? Aí vocês decidem se querem também fazer no menor tempo possível E no melhor resultado ou esquece o tempo Diego, você tem mais alta do que eu Eu já tirei uma vez, Lô, né? Sim, mas você já sabe segurar da outra área direita Então vocês decidem, deixei-me uma joga Eu diria que eu daria a praia de início 30 segundos para vocês executarem os 10 tiros 30, não? 30 segundos Não, um pouquinho mais São 10 disparos, tá bom? Ou 40? 10 disparos 10 disparos? São 10 disparos 40 segundos 40 segundos Gente, tô super nervosa Eu nunca peguei uma arma na minha vida Ela é pesada Eu acho que eu não tenho a questão da mira direitinho Mas eu não sei, eu vou ganhar Porque eu vou ter a ajuda, ó Do instrutor Filma ali Por favor, Samba Quem vai me ajudar hoje? Mas vamos lá Olha, eu não sei se eu levo muita vantagem hoje não O Bia já levou dicas preciosas aqui Teve ajuda do instrutor Teixeira Acho que na hora algumas coisas podem atrapalhar Mas preste atenção na aula Preste atenção também aqui na aula prática E eu acho que eu tô com menos medo do que Bia Então eu já levo vantagem nisso aí Vamos ver quem ganha, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A Bia ganhou o desafio Eu aqui daria um empate técnico em relação de tempo Ela efetou apenas um disparo fora do alvo Ele efetou dois disparos fora do alvo Porém ela efetou 24 segundos a mais do que ele Levou mais tempo do que ele É, empatou Porque quem entende a Teixeira Ele empatou Porque a Loura demorou muito tempo pra fazer Eu tava preocupado com o tempo também Porque eles falaram que precisava fazer em menos tempo Mas eu ganhei Eu tive muito mais pontuação que eu ganhei É como ela nunca ganhou Então ela agora vai chorar que ganhou essa Mas o que vale é o que o Teixeira falou Empatou Como empatou a gente não tem mico dessa vez pra pagar Mas quem sabe no próximo duelo fica ligado Porque agora sim a Loura vai ter que enfrentar a altura Vocês viram aí o primeiro duelo com o Bia Marici Empatamos Então tá um a um pra cada um aí, né? Um a um Vamos ver no final do ano quem paga o verdadeiro mico Nessa nova temporada do Programa Mais Olha, agora a gente já muda o BG pra escutar aquela música que arrepia, né? Aquela da contagem regressiva Porque a gente vai falar da maior festa do Rio Grande do Norte A festa que a gente mais gosta Que aliás a gente já tá começando a pensar no Mais Folia Claro, pra falar de Carnatal com o João do Marcos de Destaque Aliás, bem-vindo por estar com a gente nessa estreia Muito obrigado Muito obrigado Parabéns pelo programa, pelo formato É um formato muito especial porque é jovem E tem tudo a ver com o Carnatal Obrigado pelo convite também A gente tá entrando num momento super especial aí do Carnatal, né? Que é o lançamento bem antecipado da central de vendas A central do Carnatal do Natal Shopping E é um prazer estar aqui com vocês Eu ia falar exatamente isso Nós estamos de casa nova e vocês também, né? Também, também Com a inauguração de uma nova central nessa quinta-feira agora já Quinta-feira que vem Dia 14 Isso, quinta-feira agora, dia 14 Vai ter a inauguração, né? A tradicional inauguração da central do Carnatal Que todo ano a gente muda de loja lá dentro do Natal Shopping, né? Mas agora a gente tá num lugar super bacana dentro do shopping Próximo à Praça da Alimentação E ali em frente à Praça de Eventos do Shopping Próximo da escada rolando Você desceu a escada, você já viu? Porque a fachada já dá pra ver É, a fachada já dá pra ver É, tá toda tapumada agora Porque ainda tá em obra Mas dia 14 a gente tira tudo E vai ter muita surpresa bacana lá Vamos começar a vender todos os produtos Só, quer dizer, todos não Ainda vai ficar faltando vender Ainda vai ficar faltando lançar dois produtos Mas você já vai poder comprar camarote, arquibancada Todos os produtos do Carnatal já vão estar disponíveis O que vai estar disponível agora além de arquibancada e camarote? Vambora! Então, vambora! Vai estar disponível já com Belmar Três dias, como tradicionalmente é, né? Quinta, sexta e sábado O Coruja com Ivete no domingo também já vai estar disponível O Vai Safadão mudou de dia Vai Safadão mudou de dia, né? Ano passado foi na sexta-feira Esse ano a gente jogou pro domingo Porque o domingo é um dia muito especial pro Carnatal É o dia que encerra Então a gente, nada melhor que pegar a maior estrela do Brasil Pra encerrar o Carnatal 26 anos, né? Que tá fazendo hoje, esse ano é a 26ª edição Então vai ser bem especial o Wesley Safadão no domingo É, o que mais? Talvez tenha uma mudança aí com o meu e seu E o Swing Aê Talvez haja uma interseção aí dos blocos A Harmonia vai pro Swing Aê Ou vice-versa Ou o Léo vai pro meu e seu A gente tá vendo aí como vai ser essa logística Mas ainda por enquanto não vai começar a vender o Swing Aê Aí tem também o Minha Braça com o Durval Também tradicionalíssimo no Carnatal, né? Sexta e sábado continua Claudinha Leite Sexta-feira de Carnatal confirmada Também No Largadinho E o que mais? E muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa boa Que horas começa a festa? Porque vai ter festa Mas já vai poder comprar o seu abadá na quinta-feira, né? É, então A gente vai fazer algumas ações Pra esse primeiro dia de lançamento Primeiro que a gente tá lançando muito antecipadamente essa venda Tradicionalmente a gente começava a venda do Carnatal Em meados de setembro, mais ou menos Esse ano a gente tá abrindo agora em julho Justamente pra o Folião ter tempo de se programar De parcelar o abadá em até 10 vezes sem juros, entendeu? Então assim, a gente tá pensando em fazer várias ações Inclusive vai ter uma super, uma mega surpresa Lá no dia da inauguração, no dia 14 Estou sabendo, já estou sabendo Surpresa boa, já É, uma grande surpresa que vai ser lá na hora Então só quem estiver lá vai poder saber o que é E também a gente vai lançar uma novidade nesse ano Que é a Grife Carnatal E a gente vai lançar vários produtos do Carnatal Porque você sabe, todo mundo ama a marca Carnatal, né? Assim, as pessoas a gente sentiu que existia um desejo De se consumir a marca do Carnatal Além do abadá, além do camarote Então a gente criou a Grife Carnatal Que vai desenvolver camisetas exclusivas Copos, bonés, entendeu? E essa é uma pegada excelente Porque o ano passado as pessoas praticamente se mataram Por aquele boné de 25 anos do Carnatal É, exatamente, exatamente Era uma loucura Chegou um lá no camarote Todo mundo queria No camarote do Maçulia Ficar com aquele boné que ficou com o Gigi Foi sortudo que ficou com o boné Do Carnatal 25 anos Então, nessa quinta-feira No Natal Shopping A partir de que horas, João? A partir das 19 horas Começa o evento mesmo De lançamento Mas a partir das 10 horas do dia A loja vai estar aberta Funcionando normalmente Para quem quiser ir comprar o abadá E outra novidade É que quem comprar o abadá No primeiro dia Somente no dia 14 Vai ganhar um brinde especial Da lojinha do Carnatal Do Carnatal Store Que é a Grife do Carnatal Que a gente está lançando Então, você que já está planejando Comprar seu abadá Vai no primeiro dia Que tem esse brinde especial E tem outro detalhe também Que a gente está lançando Que é o iFree Carnatal É um Wi-Fi Que vai ter disponível Lá dentro da loja Para quem quiser acessar a internet E passar o dia lá Se quiser Vai ter uns puffs O pessoal da produção Está fazendo Uma montagem bem especial Lá da estrutura Para receber toda a galera Nesse dia de lançamento Vai ser massa E no próximo sábado A gente mostra A surpresa Que vai ter lá na hora Em todas as novidades Dessa festa de lançamento João, obrigado Obrigado Sucesso Um beijo para todo mundo Que faz a destaque Aliás, a gente está Que está comemorando 30 anos Um beijo para esses 4 sócios Queridos da gente Da TV Ponta Negra E para todo mundo Que trabalha lá Que mora no nosso coração Lu, Carolzinha, Cezinha Todo mundo Um beijo A gente se encontra Quinta-feira Nosso programa mais de hoje Vai chegando ao fim Lembra de correr Lá nas nossas redes sociais Porque tem O desafio para Clayton E você também vai poder Ficar cara a cara Com a cantora Anitta A gente se encontra No próximo sábado Porque o programa Que você ama E você gosta Está de cara nova Esperando por você Até lá Sorria E você gosta da sua E você gosta da sua